O pagamento da taxa de inscrição no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, deve ser feito só até amanhã. No valor de R$ 35,00, ele confirma a inscrição no exame. Estão isentos do pagamento os estudantes, da rede pública e também os candidatos que se declaram financeiramente carentes. O pagamento pode ser feito nas unidades do Banco Postal, dos Correios, na Rede Mais Banco do Brasil e também nas agências do Banco do Brasil.